Boa noite a todos, que bom aí, o André Rosa aqui, um prazer tê-lo aqui, é a primeira vez que está participando com a gente. Boa noite, prazer, é tudo meu. Agradeço pelo convite e peço desculpas por ter entrado um pouquinho atrasado aí. Não, tá ótimo, tranquilo, boa noite, André. Fiquei tranquilo, fiquei tranquilo. Estava dando aula, né? É, estava dando aula, né? Então hoje a gente vai trazer aqui, já prometemos em lives anteriores, e de falar um pouco sobre o cinema do Sérgio Bianchi, né? E aí é interessante entender isso, porque o cinema praticamente nessa quadra histórica, ele revirou todas as questões sociais. Questões de gênero, de habitação, questão política, a questão da Amazônia, tudo isso foi revirado pelo cinema brasileiro. E o Sérgio Bianchi é uma figura que eu acho que merece, ele tem o seu lugar na história de cinema brasileiro, como um grande leitor paradoxal do que é a cultura brasileira, o que é o Brasil. Então, boa noite, bem-vindo, Romero. Bem-vindo, André Rosa. Vamos lá, Romero? Bom, boa noite, olha, muito boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando, Rubano, André. Eu queria começar com uma pergunta, porque houve um momento em que eu tinha uma verdadeira veneração para o Sérgio Bianchi, admiração mesmo. Eu, até quanto valor é por quilo, eu fiquei, era um cinema que me impactava, né? Cronicamente Viável foi um cinema que, foi o filme que mais me impactou, assim, até, até uma parte, até ver o cinema pernambucano, Cláudio Assis, tal, tal, né? Antes de Cláudio Assis, de Cleber Mendonça, Marcelo Gomes, etc. Sérgio Bianchi, para mim, era uma grande referência, né? E hoje, eu me pergunto o que é Sérgio Bianchi hoje, e eu não saberia responder. Se, numa sala de aula, um aluno me perguntasse, principalmente depois daquele jogo de decapitações, eu vi algumas entrevistas de Sérgio Bianchi, eu achei muito estranha. Agora, se o André Rosa souber responder, eu não sei. É uma pergunta que eu estou me fazendo. Eu procurei nas redes sociais, não encontrei. Tudo que tem dele é antigo, né? É o que eu já sei. Agora, veja, eu quero ser honesto com ele. Eu não sei como está ele hoje. Eu, às vezes, pensei que ele tinha sido tragado, tipo, semelhante a Meirelles e outros, nessa onda meio bolsonarista. Não sei, eu pensei que sim, talvez. O último filme dele indica uma certa mágoa, um certo ressentimento. Eu fiquei preocupado com o jogo das decapitações. Eu não vou falar desse filme aqui, mas fiquei preocupado. Agora, Sérgio Bianchi tem uma trajetória que eu acho que é uma trajetória muito importante no cinema brasileiro. Independente de se ele foi para a direita agora ou não, como é que ele está, se ele está ressentido, se não está. Ele tem uma referência que eu acho... Ele, digamos assim, olha... Ele começa a fazer cinema nos anos 70, né? Ele tem formação em cinema, ele morou um ou dois anos na Inglaterra, inclusive foi inspiração para o filme dele ali, o famoso Maldita Coincidência, aquele casarão, aquela loucura que é aquele filme ali, que é o primeiro filme dele, na verdade. Agora, eu diria o seguinte, quando ele faz Mato Eles, porque, para mim, eu sempre vejo Mato Eles como divisor de águas da obra dele, né? Porque tudo que vem depois abriga uma certa ironia, um certo deboche, uma certa maneira implacável de pensar o Brasil, e quando eu digo implacável, é implacável mesmo. Por exemplo, no caso do Mato Eles, ali, Sérgio Bianchi não quer ser antropólogo nada. Então, assim, ele não concede nenhum lado nem o outro, tal. E tem cenas, inclusive, constrangedoras, a cena final é constrangedora, por exemplo, do cacique provocando ele e tal. E, ao mesmo tempo, aquilo ali ainda era ditadura, a maneira com que ele trata a FUNAI, para mim, é devastadora, inclusive, cenas no filme Mato Eles que são pré-monitórios. Tem cena nesse filme aí que é pré-monitório. Por exemplo, essa coisa dos religiosos em aldeia indígena. Ele faz uma discussão que é pré-monitório, ninguém fazia essa discussão na época, tal. Existia todo um trabalho missionário, de todos os lados, inclusive, que fique bem claro, de todos os lados, era católico, protestante. Obviamente que há um setor católico que eu respeito muito, porque conheci de perto, que é o Conselho de Engenharia Missionária. O cinema é uma exceção, para mim, o cinema não é regra. O cinema é uma exceção no trabalho com as populações indígenas. Então, mas Sérgio Bianchi, ele é implacado com todo mundo naquele filme. O que vai aparecer em outro filme dele e tal? Agora, eu diria que, se eu dou um salto, eu vou desconsiderar romance, por exemplo, e eu pulo para um filme com uma causa secreta, que aí acontece uma novidade com ele, que é a aproximação dele com Machado e Assis, que para mim é uma aproximação muito venturosa, muito venturosa, porque Machado é o nosso maior escritor, mas Machado não é fácil de ser adaptado. É raro uma grande adaptação de Machado e Assis. Machado, em nada, Machado perde enquanto escritor brasileiro. Para mim, inclusive, é o maior escritor brasileiro, se eu pudesse hierarquizar, se for possível hierarquizar. Agora, Sérgio Bianchi, ele faz a causa secreta e depois ele volta a Machado com o quanto valeu porquilo, e eu acho que, para mim, ele acerta a mão nos dois. Ele entendeu uma característica central de Machado, que é a ironia, uma certa ironia estrutural, um certo olhar para o país sem condescendência e, ao mesmo tempo, é sendo implacável com esse país. Então, assim, há uma psicologia social desse país que leva ao culto das mazelas. Eu diria que Bolsonaro foi o ponto mais alto disso. Bolsonaro, para mim, ainda é algo que Machado poderia falar e tal. Entendeu? Então, assim, esse país, Sérgio Bianchi, tem um olhar muito crítico e tal. E aí, da causa secreta, a crônicamente viável, que, para mim, é o filme mais bem acabado dele, apesar de eu achar que quanto valeu porquilo, é mais bem feito, tecnicamente, crônicamente viável, para mim, é o filme mais bem acabado dele, porque ele está ali no meio daquela desgraça, dois mil olhando para trás e olhando para frente. Nós ainda tínhamos alguma coisa de Fernando Henrique no ar. Fernando Henrique era o presidente da República. Para mim, Sérgio Bianchi foi o primeiro cineasta que melhor compreendeu isso, que a gente chama de neoliberalismo. Ele foi o que melhor compreendeu naquele momento. Claro, depois dele vieram outros, eu não vou comparar. Mas, naquele momento, eu olhava para trás e procurava, nos anos 90, um filme à altura de crônicamente viável e eu não conseguia ver. Um filme, entenda, o que é que eu queria ou que eu queria ver a partir do que foi o neoliberalismo? Aquilo que ficou inacabado naquele filme chamado Terra Estrangeira, de Walter Salles. Aquilo que ficou inacabado, digamos assim, aquele país abandonado, porque o de Walter Salles tem uma dimensão mais ficcional. O Sérgio Bianchi, apesar de fazer ficção, ele tem uma dimensão mais documental. E eu gosto disso de Bianchi, gosto muito disso. Então, assim, aquilo que ficou inacabado em Terra Estrangeira, Bianchi passou, digamos assim, o rodo. Passou o rodo em tudo. Então, assim, essa classe média branca brasileira que é um horror, essa coisa de ostentar, um, digamos assim, uma esquerda um tanto desorientada perante a avalanche da ideologia neoliberal, um país que parece muito mais desconjuntado do que outra coisa, parece que ninguém presta, é o sentimento de que nada presta, isso é um sentimento muito cruel, tal. Então, assim, cenas, aquela ironia dele com o Carnaval da Bahia, que era muito da época, inclusive, mas muito da época. Era ali, estava o sucesso daquele movimento da El Chan e tal, aquela galera que vinha dos anos 90 e tal, aquela coisa de bunda e tal, era basicamente aquilo, tal. Um pouco, Bianchi faz uma coisa que ninguém tinha feito naquele momento, que era fazer um acerto de contas, inclusive com a produção cultural brasileira dos anos 90. É uma das piores, se a gente juntar cinco décadas, eu acho que a década de 90 é uma das piores, assim, de longe, é uma coisa assujadora. Então, assim, o Sérgio Bianchi, ele é um cineasta que ele cria essa situação que eu acho que não tinha ainda no Brasil, que era assim, mesmo o cinema novo, mesmo o cinema novo, ainda era muito luva de pelica na situação da realidade brasileira. O cinema novo tinha um projeto, o cinema novo acreditava em uma classe revolucionária, o cinema novo tinha um horizonte revolucionário, que tudo que eu defendo, vou deixar claro, não sou nada contra isso, defendo tudo isso. Agora, veja bem, Sérgio Bianchi está num horizonte que não é mais esse, que não é mais esse. O sertão não vai virar mar, muito pelo contrário, se virar, vai engolir todo mundo, e alguém que procure sua arca de noé, porque esse mar se virar e não vai ser o mar que Glauber Rocha imaginava. E o que virou foi isso aí, o desconjuntamento de uma classe trabalhadora, digamos assim, o que é a classe trabalhadora do cinema de Bianchi? Para mim, sempre foi uma inquietação, que era o que todo mundo perguntava. Cara, os alunos diziam, mas Romero, esse cara é muito pessimista, não sei o que. E eu sempre achando que pessimismo não era um nome para Sérgio Bianchi, eu sempre achava que era outro nome, não era pessimismo. Mas todo mundo só via pessimismo, porque não há saída, não tem... E eu me perguntando o seguinte, quer dizer que o cinema tem que dar uma saída que o país não tem? Então o papel da arte é esse, é dar uma saída que o país não tem? Ora, então Sérgio Bianchi coloca muitas questões importantes, essa volta de Machado. Por exemplo, o debate que ele faz com uma certa tradição paulista, que eu pessoalmente gosto muito, por exemplo, de certa forma, um diálogo com Robert Schwartz até um certo ponto, com a tradição de Antônio Cândido até um outro ponto. Então, assim, com essa tradição bem pensante da USP, por exemplo. Então, eu vi tudo isso em Bianchi e na época, coincidentemente, eu estava mergulhado mesmo na ideia de formação, lendo o próprio Antônio Cândido, Robert Schwartz, lendo Ismael Xavier, lendo Paulo Arantes, Paulo Arantes, que é o Bianchi da filosofia, então, assim, isso me dava um certo ânimo e, ao mesmo tempo, uma certa angústia, porque parecia que o país não tinha saída. É claro que depois de 2002, Lula, acho que mudou muito o cenário, eu não saberia avaliar nesse momento agora, nem vim preparado para isso, mas, assim, eu estou pensando antes de Lula, antes da primeira posse de Lula, então, assim, estou pensando esse período que vai de Sarney, Collins, que país saiu dali? Por isso que eu acho que Sérgio Bianchi é um dos melhores cineastros para compreender esse país, esse país. Eu acho que ele se perdeu a mão um pouco depois de Lula, depois de Dilma, ele se perdeu um pouco. Agora, o cinema de Sérgio Bianchi que sai, para a gente dar um olhar para o que foi de Sarney e a Fernando Henrique, eu acho que é um bom cinema, para mim, ele ainda é uma referência, agora, lamento não poder dizer nada do que é ele hoje, eu não sei o que é de Bianchi. Eu não vejo ele dar entrevista, o último filme dele dava a entender que ele poderia ir para a direita, a maneira com que ele tratou a memória da ditadura, eu achei muito ruim, eu não gostei do jogo de decapitações, me surpreendeu assim, mas de qualquer maneira eu tenho um imenso respeito por ele, no momento da minha vida o Sérgio Bianchi foi fundamental, porque assim, essa coisa de coach, alta ajuda, cara, ele devastou tudo isso, devastou assim, de uma maneira debochada, satírica, às vezes, era tão debochada que você não tinha coragem de rir, porque a coisa era tão cruel, porque era um deboche em cima de uma crueldade, aí para rir da crueldade é duro, e assim, com o negro, com o branco, com o MST, com o PT, cara, ficou pedra sobre pedra, então eu acho que o Sérgio Bianchi nesse sentido merece, é digamos assim, é um cineasta, digamos assim, que um determinado momento da história desse país contemporâneo tem sofrido, e por isso merece respeito. Bem, é isso, André Urbano, fique à vontade. André, pegando aqui o gancho das palavras do Romero, na verdade, assim, a minha leitura do Bianchi, ela é uma leitura muito pessoal, muito personalista, porque eu me vejo assim, durante um bom tempo da minha vida, eu meio que me espelhei um pouco assim na rebeldia do Bianchi, porque nós somos contemporâneos, é contemporâneos, nós somos conterrâneos, né, o Bianchi nasceu em Ponta Grossa, Paraná, eu também, e isso pode parecer assim, Ponta Grossa é uma cidade muito insignificante, se você for olhar assim no peso, no bojo cultural do Brasil, nada, até mesmo dentro do Paraná, mas é muito curiosa, porque volta e meia a Ponta Grossa surge, né, nas notícias, nem sempre de forma muito pujante, na maior parte das vezes de forma bastante bizarra, né, várias coisas recentes aí na história do país, inclusive, deixa eu até fazer um, depois eu vou, não é o tema do debate, mas a gente pode até falar disso, algumas personalidades que estão aí na política brasileira, como a Jói C. Hasselman, que é nascida em Ponta Grossa, e como o Sérgio Moro, que não é ponta-grossense, mas a família dele é ponta-grossense, o pai do Sérgio Moro é nascido em Ponta Grossa, que são representantes aí das, digamos assim, a fina flor da lama bolsonazista, latifundiária, escravista, elitista, classista, racista, que existe no Paraná, e que o Paraná, infelizmente, se tornou representante grande disso, disputando com Santa Catarina, com todo respeito às pessoas do Paraná, porque isso não é uma generalização, mas eu estou falando de mim mesmo, da minha própria origem, não sou isso, mas, digamos, a convivência com isso, a outra figura que é muito interessante da política contemporânea brasileira é a Janja, eu conheci a Janja pessoalmente, durante um convivemos juntos, quando ela morava em Ponta Grossa, ela era professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e ela era casada com um professor de lá também, a gente se conheceu no tempo que eu tinha 18 anos, militava dentro do Partido dos Trabalhadores, e a gente era bem amigo, foi uma grande surpresa, porque ela sumiu, nesses anos todos, uma grande surpresa para mim e para todo mundo, quando o Lula falou que estava namorando e aparece a Janja, assim, de volta, falando, cara, olha a Ponta Grossa como é bizarra, né? Você tem Joyce Hasselman, Janja, Sérgio Bianchi e outras figuras aí, Sérgio Moro, que não é de Ponta Grossense, mas a família dele é de lá, então eu penso assim, eu estou falando isso porque na minha leitura pessoal, intelectual, de gostar de cinema, de ser professor, da minha trajetória, a minha leitura da obra do Bianchi era uma leitura muito personalista, e o Bianchi serviu muitas vezes para mim como uma saída crítica mesmo, corajosa, porque eu estava lá, me formei lá, vi minha boa parte da minha vida, minha juventude, quase toda lá, não era muito fácil, ser um jovem rebelde de esquerda em Ponta Grossa nos anos 90, 2000, era uma coisa complicada, e a leitura da obra do Bianchi trouxe muitas, digamos assim, não posso falar em conforto, porque a obra dele é desconfortável, mas houve muitos, digamos, essa movimentação, algumas coisas que a gente criou coragem para fazer a partir daquilo que a gente via da obra dele, e era muito interessante pensar nessas coisas, pegando assim o gancho de algumas coisas que o Romero falou que eu tinha até anotado, essa questão, eu só discordo de uma coisa, Romero, o Bianchi realmente está recluso, e eu estive junto com algumas pessoas lá de Ponta Grossa nos anos 2000, eu estava fazendo mestrado lá ainda, e a gente teve uma vez, nós tínhamos um grande professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o professor Antônio Teixeira, que é um mestre, um mestre no sentido não de mestre acadêmico, mas um mestre no sentido da maestria, um grande professor que nós tínhamos lá, temos ainda, acho que ele está aposentado, não tenho mais contato com ele, mas ele é um professor do curso de letras, eu fazia letras também, e ele era um professor que abriu o cinema para todo mundo, para a nossa geração, a gente aprendeu sobre o cinema com o Antônio Teixeira, e o Antônio Teixeira tinha um projeto de cinema na cidade de Ponta Grossa que apresentava filmes fora do circuito, numa cidade do interior do Paraná que não tem acesso ao cinema fora dos streamings, dos antigos blockbusters, do cinema comercial, para vocês terem uma ideia, os filmes que se passam em Ponta Grossa é difícil você encontrar um filme que não seja dublado, começa por aí, então os filmes que a gente, o Antônio Teixeira tinha um projeto de cinema e ele passava filmes semanalmente no Cine Teatro Ópera lá, que é um cinema que a prefeitura comprou e transformou num centro cultural muito importante lá para a região, e a partir disso o que aconteceu em 2006, em janeiro, fevereiro, não sei exatamente quando, de 2006, o Bianchi foi para lá pela primeira vez desde que ele saiu de Ponta Grossa, ele saiu de Ponta Grossa em 1968, porque a família do Bianchi é uma família de fotógrafos, o avô do Bianchi, Luiz Bianchi, é um fotógrafo ítalo-argentino que chegou na Argentina no final do século XIX e começou a fotografar e subiu todo o sul do Brasil e foi para lá em Ponta Grossa e lá eles fizeram história, você tem hoje o acervo da família Bianchi que é um legado muito importante culturalmente para a fotografia do Brasil, quem não conhece isso sugiro que procurem, porque é um legado documental extremamente importante que tem cerca de 50 mil negativos em vidro de um período que vai do década de 90 do século XIX até os anos 60 e a foto Bianchi permaneceu com a família Bianchi com o irmão do Sérgio Bianchi o Raul até ele morrer, ele morreu em 2000, 2001, acho que o Raul Bianchi morreu em 2001, morreu de HIV, vítima do HIV e aí antes de morrer ele legou, ele deixou o acervo para a universidade e para a prefeitura de Ponta Grossa que faz parte hoje de um acervo extremamente importante reconhecidamente importante para a cultura e para a fotografia brasileira então assim, você tinha essas referências aí o Bianchi ele saiu de lá em 1968 porque a família do Bianchi era uma família de elite da cidade mais elitista do Paraná e não é pouca coisa você tem todos aqueles maneirismos aqueles jogos sociais que são extremamente importantes para uma cidade com o perfil de Ponta Grossa que não são negligenciados de repente dentro de uma família extremamente tradicional da cidade de Ponta Grossa um rebelde com o perfil do Bianchi porque ele é uma pessoa assim indomável sempre foi esse perfil dele e além de tudo homossexual na década de 60 a história que ele contou para a gente isso isso é uma história que eu estou contando para vocês que é uma história que o Bianchi nos contou em 2006 que ele saiu de lá por causa disso porque ele começou tinha 18 anos sei lá ele nasceu em 42 em 68 ele tinha 16 anos e ele estava tendo um caso com outro rapaz lá ele nasceu em 45 45 então tinha 13 13 para 14 ele estava tendo um caso com um rapaz também de uma elite da família de elite do Ponta Grossa e a coisa começou a ficar complicada começou a extrapolar o limite da privacidade e ele foi a família dele a avó dele o pai dele falou assim não dá mais para você ficar aqui você tem que ir embora ele foi primeiro para Curitiba morou com a avó lá em Curitiba estudou começou a estudar cinema em Curitiba aí a avó dele que também era cineasta segundo ele nos contou acredito que ele falava assim ela era cineasta por quê? porque ela tinha ela era fotógrafa também a avó do Bianchi e tinha provavelmente uma câmera caseira de filmes e fazia filmes caseiros e ela falou aqui é pequeno demais para você você tem que ir para São Paulo aí ele veio para São Paulo estudar na ECA pensou da trajetória acadêmica dele aqui na USP na década de 70 e começou a fazer os filmes dele os filmes primeiros curtas que são muito difíceis de achar eu estava aqui antes de vir no debate eu fui dar uma procurada ali no YouTube para ver se a gente encontrava os filmes da primeira não tem você tem os filmes do Bianchi acho que nem o Maldita Coincidência você não encontra no YouTube mas você encontra os filmes mais recentes e do Maldita Coincidência de antes saiu aquela caixa saiu aquela caixa não sei se foi o que o Braz aí saiu tudo mas olha de Maldita Coincidência de antes o que ele tem antes não saiu nada é de Maldita Coincidência até o jogo da recaptação não tem Divina Providência por exemplo não está o Matoelis mesmo o Matoelis você encontra no YouTube quem quiser assistir esse filme que não conhece recomendo extremamente é um curta-metragemina 34 minutos só mas que é realmente uma palada uma bela introdução do que é o discurso eu diria assim extremamente radical conciso irônico profundamente crítico isso que o Romero falou o cheio do deboche da ironia da auto-ironia do sarcasmo que é a maneira como ele faz a crítica da sociedade brasileira de uma forma implacável e aí o que acontece esses primeiros filmes o Omnibus Omnibus que o como é que é o nome a segunda besta que é um filme meio experimental ainda dentro da questão da ECA da escola de comunicação e artes da USP onde eu estudava cinema mas um trabalho meio experimental mesmo de estudante mas muito curioso porque é um filme que faz uma referência muito forte ao surrealismo lá do Luiz Buñuel que é a história de um homem que vomita coelhos é muito difícil de ver esse filme mas voltando ao que eu estava dizendo essa trajetória radicalizada do Bianchi muitas vezes a gente conversava isso lá no Paraná nos anos 2000 e tal nessa época que a gente teve um contato com o Bianchi que só uma cidade como Ponta Grossa bizarramente conservadora e cheia de suas idiosincrasias seria capaz de produzir uma figura tão vulcânica e tão pertinente como o Sérgio Bianchi Bom, o Sérgio Bianchi não pertence àquilo lá mais mas assim para quem é que sabe o que é aquilo o que é digamos assim a radioatividade conservadora do agronegócio das elites do escravismo da herança escravista da herança elitista do monarquismo que representa aquela cidade que vai dar em figuras como o Sérgio Moro como a gente está falando certo? Olha, está no Vimeo isso é legal não sabia muito bem isso é um trecho do esse é o Matoeiro ou não? não, acho que não é o Matoeiro? não é não é o Matoeiro ah, essa é a segunda besta a segunda besta então está no Vimeo olha só você pode procurar esses filmes do Vimeo ainda bem que tem a plataforma do Vimeo impossível, não sabia disso não procurei lá mas voltando eu estava dizendo essa figura vulcânica tem muito dessa questão o que o Romero está falando aqui o Bianchi está recluso já naquela época o que aconteceu foi que em 2006 com apoio da UEPG nós fizemos uma mostra integral dos filmes do Bianchi com a presença dele foi a primeira e única vez que os filmes dele passaram lá onde? André onde? em Ponta Grossa na cidade natal do Sérgio Bianchi e ele veio para a mostra ele ficou três dias por lá e a gente teve um contato profundo com a figura eu posso dizer com toda certeza uma figura vulcânica extremamente difícil de manejar mas com momentos assim aquela sensação que eu tive naquele momento daquele oportunidade que nós tivemos de organizar essa mostra foi estar diante de um gênio você não tem a menor dúvida no sentido mais clichê dessa palavra aquele cara excêntrico sem limites em que você não sabe o que esperar daquilo mas extremamente coerente naquilo que estava no seu discurso e implacável implacável a presença dele três dias em Ponta Grossa foi realmente muito forte e para todo mundo que participou daquilo principalmente quem estava ligado não foi só a universidade foi aberta ao público a mostra era gratuita o Bianchi fez questão que os filmes fossem gratuitos ele paralelamente aos filmes ele fez uma uma não diria uma oficina porque foi uma conversa um workshop a respeito do cinema foi muito legal teve a presença daquela época de bastante gente principalmente da juventude lá que estava na universidade e tudo mais foi um momento intenso de grande intensidade que ele contou inúmeras histórias sobre São Paulo da década de 70 sobre a questão dessa coisa que está muito presente na obra dele nessa crítica mordaz que ele faz digamos assim a partir do sarcasmo e tudo mais da digamos da exploração daquela senso oportunista no mau sentido que as elites as classes médias as classes médias brasileiras têm de ganhar um din-din que está muito presente na obra dele você vai ver assim é cronicamente inviável ninguém é santo disso que você falou ali Romero ninguém presta né e é uma coisa interessante que me chamou também a atenção no que você falava que também é algo que eu ia trazer aqui para para o nosso debate é que perguntava isso perguntando isso para o Bianchi respeito dessas questões naquela época ele falou assim o seu cinema não foi eu que perguntei mas muita gente perguntava isso para ele o seu cinema apresenta crítica mas é a solução ele dizia assim o meu papel não é apresentar solução aí ele falou uma coisa muito legal porque tinha acabado de lançar o Quanto Vale a Por Quilo tinha lançado o Cronicamente Inviável foi um grande filme da década de 2000 um impacto profundo ganhou vários prêmios internacionalmente inclusive foi premiado em Toronto rodou aí os cinemas brasileiros foi impactante esse filme e ele tinha feito na sequência do Cronicamente Inviável o Quanto Vale a Por Quilo e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci ele disse assim quando eu fiz o Cronicamente Inviável eu já respondo isso ao Rodrigo o Rodrigo fez uma pergunta que eu já falo sobre isso mas quando ele fez o Cronicamente Inviável ele falou assim que as elites aqui de São Paulo ele era recebido assim como o grande gênio que fez um filme genial que mostra a nossa realidade todo mundo aplaudido recebido com pompas e honras em todo lugar que ele circulava aqui dentro do circuito cultural de São Paulo daí ele falou assim quando eu fiz o Quanto Vale a Por Quilo os caras queriam me matar por quê? porque o filme seguinte tem aquele personagem que é o Lázaro Ramos que é interpretado pelo Lázaro Ramos que é um personagem que ele falou que ele se inspirou no Marcola se não me engano aquele traficante que também o Caco Barcelos escreveu aquele livro Abusado que é uma referência interessante para saber a personalidade de um gênio do crime o Marcola não é uma pessoa estúpida a gente tem a tendência de olhar se é o bandido malvado não a grande questão não sei se era o Marcola ou era o eu acho que é o Marcola que é o bandido intelectual porque o Cronicamente Inviável ele faz o que? ele mostra esse cinismo da classe média essa relação de exploração que existe entre os todo mundo querendo dar um jeitinho para se dar bem certo? tudo bem até isso também aquelas coisas profundamente irônicas e duras como você mesmo observou né Romero que é a exposição da a exposição da 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 dessa desse cinismo profundo da sociedade brasileira dessa dessa como eu falo hipocrisia profunda da sociedade brasileira de ah vamos distribuir docinhos para as crianças e as crianças se matando e você olhando assim com aquele olhar de prazer é um pouco esse fetichismo esse fetichismo né esse fetiche da elite da classe média brasileira especialmente paulistana né que vê essas essas coisas dessa forma mas o problema é o seguinte tudo bem ok beleza é um retrato né de nós mesmos mas quando ele faz o quanto vale é porquilo que ele mostra o bandido negro que tem consciência de classe e que fala assim aquela cena central do crônico do quanto vale né que é o personagem do Lázaro Ramos tá falando assim olha a sua família não pagou e nós falamos pra eles que se eles não pagassem a gente ia cortar tua orelha entendo que eu até gosto de você você é um cara legal não é pessoal isso mas infelizmente corta a orelha do cara entendeu quando ele faz esse filme ele falou isso pra nós ele foi escorraçado quando eu fiz publicamente inviável me aplaudiram quando eu fiz quanto vale é porquilo queriam me matar entendeu eu virei com persona não grata de novo eu tive essa faz anos isso foi em 2006 então já faz quase 20 anos né 16 pra 17 anos que isso aconteceu nós tivemos não só eu não tava só eu né obviamente tinha um grupo lá de pessoas que fazia umas agitações culturais lá na cidade hoje o reitor da UETG o professor Miguel Sanches Neto escritor também professor de literatura e o reitor atualmente reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa na época ele era ele era o chefe da ProEx da Pro Reitoria de Assuntos sei lá o que o que é o Ex mas era a Pro Reitoria Cultural e ele topava essas loucuras da gente ele falava assim ó Miguel a gente quer fazer tal coisa será que é a Universidade de um banco ele falou por causa da Universidade Estadual de Ponta Grossa que a gente conseguiu viabilizar a amostra pagou o cachê do Bianchi pagou a passagem ele não quis uma coisa interessantíssima ele não quis vir de avião para a Companhia Grossa passagem aérea não, não, não quero de avião vou de ônibus e eu não quero ônibus leite eu quero ônibus comum ele pegou o ônibus aqui na rodovera da Barra Funda foi de ônibus voltou de ônibus para São Paulo só isso aí já dava uma história do que é o Bianchi né e o mais eu me lembro perfeitamente disso é que ele saiu da cidade quando 68, 69 tinha 12, 13, 14 anos 15 anos não sei exatamente é o 7, 69, 70 né agora você falou ali em 45 eu fiquei confuso eu acho que ele saiu de lá em 70 né acho que ele tinha 15 anos quando ele saiu de lá e quando a cidade não tinha uma rodoviária a rodoviária de Ponta Grácia foi construída a partir de 1970 e a rodoviária ela ficou decadente assim como quase tudo lá e o pessoal demoliu a rodoviária para construir uma rodoviária nova no lugar e quando o Bianchi sai isso é uma coisa cinematográfica a gente até falou isso para ele ele falou isso dá uma cena de cinema você sai de Ponta Grácia em 70 sem rodoviária você volta para Ponta Grácia e a rodoviária estava metade dela demolida só metade para mim pensando em cinema isso é cinematográfico para caramba parece que é um não sei uma simbologia dessas coisas todas só para concluir essa primeira parte da minha fala essa questão é muito importante neste aspecto eu sempre olhei para a obra do Bianchi dessa forma naquele tempo ele já estava anunciando para a gente que ele não queria mais estava sem saco digamos assim para fazer burocracia do cinema você sabe o que é fazer cinema? só o que é fazer cinema? aquele bigodão fazer cinema basicamente não é fazer cinema fazer cinema é preencher papel você tem que preencher um quilo de papel para fazer cinema no Brasil então você consegue fazer papel fazer a burocracia do cinema você faz cinema senão você não faz porque estava falando assim essas coisas de incentivo de pôr patrocínio você tem essas leis e tudo mais um quilo de papel um quilo entendeu? fica preenchendo papel isso é fazer cinema depois que você consegue preencher papel você faz cinema e ele já estava anunciando para a gente e dizia isso para nós disse isso para nós naquele ano em 2006 o meu próximo filme vai ser diferente do que eu fiz antes que era Os Inquilinos na época inclusive tinha um outro nome ele falou eu não sei se vai se chamar Os Inquilinos ou Os Incomodados que se mudem eu não sei se ele chegou a dar esse nome para Os Inquilinos mas ele chegou a falar que poderia ser Os Incomodados que se mudem que é um filme diferente mesmo ainda tem esse viés crítico dessa opressão desse desajuste de um personagem que não consegue lidar com as coisas em volta dele mesmo que a coisa vai tomando uma proporção muito grande que ele perde o controle da sua própria vida na periferia de São Paulo diferente ele está olhando para a periferia os outros filmes ele olha muito para a classe média a classe artística o Inquilinos vai olhar o personagem é um cara da periferia de São Paulo ele foi filmar na periferia de São Paulo e o jogo das decapitações Romero eu particularmente gostei desse filme mas ele não sei se você percebeu ele tem uma muitas coisas que é uma referência uma autorreferência da história do Bianchi inclusive o Mambete participa da filmagem você vê aí no cartaz do filme do jogo das decapitações é o mesmo cartaz do Maldita Coincidência porque de certa forma é uma releitura do Maldita Coincidência que é um filme mais artístico crítico sobretudo mas na questão da arte como a arte radicalizada de vanguarda uma linguagem de cinema nada fácil mas justamente esse é um incômodo isso é uma palavra também pode ser falada sobre a obra do Bianchi de uma forma geral o incômodo que aquilo provoca em quem assiste para fechar minha fala respondeu o meu amigo Rodrigo muito obrigado pela presença inclusive Rodrigo Tchaica que foi que é professor da Universidade Federal do Paraná obrigado pela presença não sei Rodrigo tem algumas tem algumas coisas que foram registradas mas eu não tenho um livro sobre a mostra de 2006 tem um livro que o Benhur compartilhou vou ver se coloco aqui o link o Benhur compartilha sim exatamente tem um o jornal que a gente fez sobre a mostra de cinema que está online isso mesmo esse é o único registro que eu sei que tem o Benhur também Benhur Demenic também professor da Universidade de Ponta Grossa doutor em comunicação aqui pela ECA que foi a pessoa que me indicou para estar aqui ele na época eu me lembro eu estava conversando com ele rapidamente sobre isso que eu me lembro que alguém fotografou aquilo eu achava que tinha sido ele mas eu nunca vi essas fotos é uma coisa assim que tem é muito interessante isso o link aí do jornal que nós fizemos sobre a mostra Sérgio Bianchi de cinema de 2006 em Ponta Grossa foi a primeira e única vez que a obra do Bianchi foi apresentada na sua cidade natal é isso aí massa só uma observação Urbano essa apresentação do Mauro eu achei massa eu acho inclusive que deveria estar no texto porque eu acho que esse é um roteiro que falta para entender Sérgio Bianchi meu colega André falta isso sério porque veja bem tem muita gente que está achando que Bianchi foi para a direita como eu muita gente não sou eu só não muita gente então assim primeira coisa segundo eu acho que assim esse roteiro que tu fez ajuda muito a compreender ele por exemplo veja que ironia quando ele fala da pilha de papel para você fazer cinema ironicamente essa coisa piorou com os governos de esquerda foi exatamente nesse período que ele vai inclusive se afastando mudando por exemplo o jogo das decapitações deixou o pessoal que trabalha com a temática da ditadura meio de orelha em pé eu conheço colegas que odiaram eu tenho colegas que odiaram gente que trabalha gente sério gente que trabalha sério com a memória da ditadura com a tortura com a perseguição com tal então assim esse e eu acho que a tua explicação ajuda muito a entender que essa ideia de reclusão dele de fato para mim é mais coerente eu acho que daí pode sair inclusive outra grande obra dele não sei mas a ideia de reclusão dele faz todo sentido é muito coerente depois principalmente depois do jogo das decapitações depois da vitória do governo do PT porque ele meio que também ele não contemporizou com essa esquerda já enquanto vale por quilo ali você vê o PT a concepção de ONG do PT a concepção de política pública do PT eu não preciso estar o nome a estrela do PT ali mas eu vi o PT ali eu vi num determinado personagem então assim não era não era só o PSDB não era só a elite paulista não era só a elite escravocrata paulista os cafeicultores de São Paulo que ele já vinha falando disso não era só ele trabalhou muito bem essa noção de herança escravante porque ele já sabia disso desde a causa secreta então assim não era só isso era também essa é como se é como se aí uma leitura minha não sei se é do Bianchi é como se na verdade o outro lado da moeda fosse o PT dessa moeda de São Paulo então há um PT tão paulista quanto essa elite paulista então assim eu acho que Bianchi tem essa concepção e obviamente aquela turma mais petista da Universidade de São Paulo aquele pessoal mais perto dessa tradução petista de São Paulo ficou também puta vida com ele então assim se ele já tinha perdido a simpatia do PSDB na digamos assim foi um foi só um tempo para também ele receber a porrada dessa esquerda petista e tal então isso eu vi muito de Bianchi agora eu não tenho dúvida independente de concordar com ele ou não há um momento em que o Sérgio Bianchi de fato ele foi fundamental para compreender esse país fundamental e digo mais um dos piores momentos desse país parecia que a gente estava sem rumo porque depois de Fernando Henrique foi difícil você parecia que não tinha nada depois de Fernando Henrique depois de mim o dilúvio esse foi o sentimento que a gente teve ali depois de 98 com o Fernando Henrique que eu vivia aquilo eu já era professor de universidade e a gente sentia isso no cotidiano da universidade no rosto da juventude e tudo mais então assim e Sérgio Bianchi ele acabava um pouco entre aspas alegorizando isso deslocando a fala de um lugar para o outro e esse falar de um lugar do mesmo lugar mas com outra com a outra coisa isso foi muito importante o uso de Machado para mim para mim é impagável a maneira com que ele trabalha com Machado de Assis e só uma pessoa que de fato compreendeu Machado para trabalhar a maneira com que ele trabalha mas é isso valeu demais eu só queria puxar uma coisa aqui que foi interessante que o Murilo Costa falou algo pertinente aqui o Bianchi tem uma visão trágica do mundo e sobretudo ele é um cético eu acho que concordo plenamente com essa palavra ele é cético mesmo e esse ceticismo dele se manifesta sem minhas palavras e pegando o gancho do que você está falando Romero pensando assim eu me lembro do Bianchi ter falado algo não sei se foram essas palavras mas eu me lembro de ele ter falado nós questionávamos isso a esquerda e aí você é de esquerda você é de direita ele falava assim a classe média ele não falou nessas palavras ele falou a classe média não tem ideologia na verdade assim isso que você está falando obviamente totalmente a leitura adequada você pensa assim metralhou a elite tucana não sei o que dizer com cronicamente inviável depois o filme seguinte metralhou a elite petista com certeza a crítica é mordaz de todos os lados quase como se dissesse exatamente o que o Murilo falou ali o cara é cético é trágico e cético o país não vai dar certo eu acho que esse filme tem esse nome cronicamente inviável é autoexplicativo nada dá certo ali né e é isso aí só que o Bianchi essa visão extremamente crítica mordaz você faz muito no sarcasmo vamos lembrar uma coisa importante na autoironia como o Urbano observou aqui no começo da nossa conversa o final do Mato Eles é extremamente autoirônico não só o final você tem uma cena lá no começo do Mato Eles que aquilo é um documentário fake não é um documentário que não é um documentário é documental mas tem uma linguagem ficcional muito forte e tem coisas assim que são documentais que você pensa assim cara isso é a primeira cena do arcebispo de Curitiba falando o que ele fala sobre os índios sobre a igreja o papel da igreja aquilo parece surreal se você pegar o filme do Bunuel um padre falando é aquilo né mas teve um momento lá que ele o próprio Bianchi aparece né no filme fazendo enquadramento do Chetá o último Chetá o último Chetá o último Chetá com o Guarani do Carlos Gomes tocando no fundo depois falando dos Guaranis dos índios Guaranis aquele filme é uma paulada é engraçado que muita gente não conhece o Mato Eles e assim é uma boa é uma boa introdução senhoras por favor levantem as saias para assistir Mato Eles né aquilo é para ficar como se fosse uma porrada no meio da cara mesmo você não fica indiferente e você vai essa construção já naquela época André já naquela época já naquela época Bianchi estava na contramão na contramão da antropologia brasileira a antropologia brasileira estava romantizando o índio estava procurando o outro estava procurando a alteridade estava procurando se edificar cara parece que parece que Bianchi não leu a antropologia brasileira daquela época porque ele tem a cena do professor de antropologia da Universidade Federal do Paraná aquilo não é ficção aquilo é um professor de antropologia dando aula aquele cara é professor de antropologia tudo que pariu ele vai na contramão exatamente o bando é isso mesmo é marcante isso eu acho eu acho que inclusive ali está a régua compasso do que ele é para mim o Bianchi que nós conhecemos começa e mata ele eu não tenho dúvida começa mata ele começa ali porque muito do que ele faz ali vai estar em outro filme dele enquanto estilo não enquanto tema ele não volta mais aquele tema específico da temática indígena mas de qualquer maneira é importantíssimo é isso eu lembrei muito dos situacionistas franceses quando radicalizaram a crítica e que não tinha espaço porque também tem uma uma dimensão heróica do discurso da esquerda que se romantizou ou seja tinha uma romantização de um discurso de progresso de um discurso de saída feita a partir de um discurso como se a gente não tinha uma vivência de um governo de esquerda como se isso fosse uma grande saída estratégica política até mesmo de gerações e aí a gente percebe que não que é um governo de esquerda que foi assimilado e foi assimilado dentro da lógica do capital ou seja e deu no que deu nos escândalos e tudo mais e reconfigura de novo então eu acho que ali começa aquele ceticismo do cronicamente inviável também torna-se um ceticismo da política real está entendendo? então você acopla as duas e o que eu fiquei muito impressionado no cronicamente inviável era a capacidade de metralhadora porque ali tem a questão de gênero tem a questão da mulher tem a questão do trabalho tem o transplante de órgão tem uma crítica ao papel da crítica ou seja dizendo que a crítica também faz parte de uma engrenagem do próprio mecanismo político da coisa então assim é como se o próprio cinema também fosse a linguagem do cinema alimentando alguns espíritos livres ao mesmo tempo também faz parte da própria engrenagem tem um filósofo alemão na realidade russo russo alemão chamado Boris Grois e ele tem alguns textos interessantes um deles e eu estava até vendo se era contemporâneo eu acho que era contemporâneo se chama a guinada metafísica do cinema roligiano em que ele vai dizer que a própria crítica tornou-se nessa sociedade de consumo também uma mercadoria então ele diz até esse jornal que quando chega aqui as pessoas vão ler na mesma perspectiva ou seja o cinema de arte por exemplo a própria categorização de um cinema de arte já estabelece uma relação de uma prática de consumo então aquela dimensão utópica da linguagem do cinema como fazendo parte de um projeto de ruptura política ela se esgota literalmente é isso então esse autor e aí ele vai dizer isso ele diz olha na sociedade de consumo a crítica também é consumo o cinema é consumo e aí ele vai falando sobre essa perspectiva de uma guinada metafísica do cinema roligiano então ele diz mas por que que esse cinema tornou-se metafísico alguns e aí ele diz porque na realidade tem um público de consumo então dizendo que a crítica o cinema ou a própria produção e um outro texto desse autor do Boris Groys é uma ideia que ele chama do universalismo fraco ele fala que na realidade nós temos uma perspectiva de um universalismo da informação da sociedade da comunicação ou da sociedade da mídia por exemplo que a gente tem aqui mas ele é um universalismo fraco no sentido de que a gente nunca consegue mais ir para uma camada de adensamento nas coisas e a gente replica todo um processo de superfície de uma relação superficial do próprio debate então é interessante a gente também ver isso e os situacionistas franceses Gui de Boa que para a gente vai chegar muito tarde vai praticamente chegar ali nos anos 2000 2010 94 94 da sociedade do espetáculo só chegou o Gui de Boa não chegou a revista não chegou os outros chegou depois o Van Egan com a coleção do André Forastieri lá da antiga editora dele como é que chamava a editora não era não era não esqueci o nome a editora do André Forastieri a Conrad ela lançou ela lançou os textos dos situacionistas todos a partir dos anos 2000 lançou a eu peguei essa tradução vou atrás até dessa fonte a arte de viver para as novas gerações a tradução da revista Tempo lá dele então assim é interessante como a crítica dele se acopla um pouco a esse universo dos situacionistas franceses ou seja que entra um momento que tem uma percepção a partir do comportamento de uma relação ética ou uma relação de conduta e sai daquele modelo clássico de uma correlação a um fenômeno comportamental a uma prática econômica ou seja ele descola isso e faz uma uma enciclopédia vamos dizer assim de certos valores típicos da classe média mais arraigado na classe média dentro dessa ideia de um eros libertador altivo e ele vai dizer que na realidade é só cinismo mesmo cinismo barato ou seja e aí é o momento que ele mesmo nessa condição do cineasta quando faz o transplante de órgula no crônica que vai vender e o médico faz uma crítica até você é como se tivesse uma mercadoria sendo estabelecida e um preço em todas essas relações o preço para ser alguém crítico é se vender ao sistema não há dúvida disso o Rodrigo Tchack está falando uma coisa pertinente aqui não podemos esquecer a influência do anarquismo na formação intelectual do Bianchi da família italiana foi formada na chave do pensamento libertário que alimentou os italianos espanhóis na primeira metade do século XX eu conheci estamos falando do Sérgio Bianchi mas nós acho que o Rodrigo também deve lembrar eu tive o prazer de ter uma certa não muito íntima mas uma certa convivência com o Raul Bianchi que era irmão do Sérgio Bianchi que ficou como o guardião ele ficou o guardião da loja da família da loja da foto do Bianchi que ficou aberta em Ponta Graça até os anos 2000 e ele era uma figura extremamente ácida também extremamente ácida e extremamente crítica tal qual o Bianchi eu não sei a relação dos dois como é que era o Raul no final da vida dele ele estava meio falando algumas bobagens não sei o que era verdade o que não era eu me lembro que ele falou para a gente que o Bianchi vinha escondido visitar a família mas depois quando o Sérgio foi para lá em 2006 a gente perguntou isso para ele o irmão dele já tinha falecido já fazia acho que uns 5 anos ele falou que não nada disso é tudo viagem da cabeça nunca mais voltei é a primeira vez que eu voltei e tal e nunca mais voltou depois disso tampouco essa coisa anarquista está presente sem dúvida até mesmo no olhar do olhar fotográfico que o Luiz Bianchi o Raul Bianchi que é o avô e o pai do Sérgio e do Raul e o Raul Bianchi faziam ainda que fosse uma atividade voltada para a elite como nós falamos o acervo de fotografia da família Bianchi que pertence à Universidade Estadual de Ponta Grossa e à Prefeitura da cidade está aberto a pesquisa e tudo mais ele tem essa coisa de fazer um retrato da elite com todos os teatros que existem por trás com aquelas imagens formatadas de casamento de festas de família de famílias reunidas mas também ali tem uma leitura que você percebe um olhar fotográfico que foge um pouco da regra do que era fotografia documental desse tipo no começo do século XX que talvez esteja aí nessa raiz o Sérgio Bianchi falou para a gente muitas vezes da avó dele que eu acho que era a esposa do Luiz Bianchi ela falou que ela era uma grande influência na vida dele e me lembro dele ter falado isso que ele foi morar com a avó em Curitiba e foi a avó que o estimulou a vir para São Paulo estudar cinema Curitiba é pequeno demais para você depois ele vem para cá e se torna essa personalidade eu queria pegar um gancho o Romero não está mais aqui não sei o que aconteceu o Romero ele tinha combinado comigo de ficar até as nove porque ele está em um evento lá na Paraíba ah certo e aí depois ele vai em um intervalo do evento e saiu para fazer a live mas foi legal que ele falou umas coisas assim que eu queria acrescentar ele disse assim ah o Mato Eles é um filme que esteticamente começa na verdade eu discordo um pouco disso porque o maldita coincidência que é anterior ao Mato Eles e também a divina a divina a divina providência né de 83 que é na mesma época do Mato Eles esteticamente eu vejo assim a estética do cinema falando um pouco mais da questão mesmo da construção fílmica mesmo não tanto da narrativa nem do tema mas a questão estética né a fotografia do filme do Sérgio Bianchi ela é você percebe né uma evolução você vai ver o Maldita Coincidência e o próprio Mato Eles a maneira da câmera o olhar da câmera do Bianchi é muito parecido nos outros filmes dele né até mesmo no Cronicamente Inviável e tudo mais tem algumas coisas assim que são evolutivas mesmo uma obra que conversa consigo mesma né eu anotei aqui duas coisas que me chamam atenção me chamaram atenção você pensa assim Maldita Coincidência de 79 acho e o e o jogo das decapitações que é o último filme que ele fez em 2013 que entrou em cartaz em 2014 até teve um episódio aqui em São Paulo que o filme foi apresentado eu não lembro acho que no Sesc da Vila Mariana e tava todo mundo anunciando que o Bianchi ia estar lá e a gente foi eu fui lá né assisti o filme na esperança de encontrá-lo depois daquele episódio que a gente fez a mostra lá no Paraná e daí no final do filme o filme muito também mais pro lado da arte do cinema e também extremamente crítico que deixou revoltado muita gente da esquerda como falou o Romero porque não tem papas na língua no final do filme o apresentador falou assim ah queria dizer que o cineasta Sérgio Bianchi não veio né pô que pena a gente não falou com ele nunca mais viu o Bianchi eu sei que ele mora ali na região não sei se ainda mora mas eu sei que ele morava na região da Praça da República e não sei exatamente aonde ele é um daqueles prédios antigos ali da região da República não sei o Bianchi sumiu né isso é uma coisa interessante ele desapareceu não se fala mais dele não tem notícia dele não sei até não sei o que aconteceu com ele ele parou de filmar ele parou de dar entrevista tá recluso tem uma coisa assim que é interessante que é o seguinte ele era uma figura muito solitária entende esse olhar cinema dele crítico ácido autocrítico eu via isso muito como uma espécie de defesa sabe pela personalidade ninguém é o Sérgio Bianchi um vulcão intelectual artístico de grande verve né de uma digamos assim uma pena né uma força narrativa evidente né não é à toa que você é isso sem ser muito solitário também ninguém atira pra todos os lados sem criar 300 mil inimigos não é uma figura de fácil convivência certo e só uma coisa assim que André E aí E aí E aí E aí E aí Acho que o André caiu aqui, deixa eu esperar um pouquinho aqui e aí a gente vê. E aí 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 Opa, voltou. Desculpem, por favor, tive um problema técnico. Não, tranquilo, tranquilo. Mas eu estava falando, assim, essa coisa da personalidade solitária do Bianchi, né? Não é fácil. Mesmo naquele momento, assim, você pensa assim, você está diante de um grande artista. Eu nunca esqueci isso. Para mim, pessoalmente, foi muito impactante aqueles momentos que nós passamos três dias com o Bianchi em Ponta Grossa, ciceroneando ele e tal. Então, ao mesmo tempo que você tinha uma... Eu não tive dúvida que você estava diante de um gênio, né? Acho que a personalidade genial, assim, de um gênio criativo, mas também forte, né? Difícil de lidar, difícil de lidar, entendeu? Muito difícil de lidar. Você não lida facilmente com uma pessoa como o Bianchi. Tem que entender isso. Mas, ao mesmo tempo, lá no fundo, no fundo, uma solidão, uma tristeza humana, sabe? Porque eu nunca me esqueci disso. Eu acho que esse isolamento que eu estava passando tem um pouco de decorrência dessa personalidade, entende? O que é interessante a gente pensar é que tem uma distinção entre esse eu empírico e esse eu lírico, vamos dizer assim, né? Então, esse eu constituinte da narrativa, né? Então, por exemplo, o que é comum que eu consigo ver? Tem a mesma linguagem, ou seja, os elementos de linguagem é o mesmo, né? Então, nunca é uma narrativa bipolar, ou seja, ou maniqueísta, um ponto com outro ponto, mas trata-se de uma narrativa que vai puxando para uma ideia um pouco do paradoxo, ou seja, é um pouco uma valoração paradoxal, ou seja, e aí é interessante a gente ver essa tradição, porque dentro da tradição até filosófica, o que é o paradoxo? É aquela condição de uma verdade extraordinária, é que ela extrapola o mundo ordinário, ou a ordem, ou o continuo, e aí ela bota sinucas, né? Ou seja, só que isso, se a gente for trazer para o campo da realidade brasileira, ou da política brasileira, ela é paradoxal. Ou seja, esse último movimento que nós tivemos com o Bolsonaro, com a MDL, com essa condição, por exemplo, da gente ver militantes negros de ultradireita, então ela é estranha, os setores muito proletarizados também de ultradireita, ou seja, então não é fácil, no sentido de que nós temos um cotidiano extremamente paradoxal, ou seja, extremamente não tem... Eu estava até me lembrando um pouco da instituição que a gente tem aqui um espaço agora em São Paulo chamado Casa do Prazer, que é um espaço de debate, de reflexão, e o último encontro foi sobre as leituras da Antígona, e aí é muito interessante, porque a gente começou a ter uma leitura a partir do que é esse movimento feminista hoje, no sentido de que ele pode trazer leituras do tempo. Então, por exemplo, uma das questões que foi levantada foi que a Antígua no Contemporâneo seria essa ideia da impossibilidade do agir. e no Bianchi, de certa forma, no filme, quando ele traz o caos, ele traz essa narrativa de linguagem do caos, tem esse sentimento de uma impossibilidade do agir, meio que essa pergunta angustiante de dizer assim, mas o que a gente tem que fazer dele não propor nada? Mas é justamente essa condição, ou seja, ao trazer essa dimensão caótica, a gente tem que se dizer isso, calma aí, não é qualquer agir, ou seja, não dá para ser ingênuo, ou seja, tem que ter mais elementos complexos por cima disso. Então, eu acho que, por exemplo, isso é uma constante na obra dele, que é essa capacidade de trazer uma linguagem que vai desconstruindo, que não romantiza os personagens, não romantiza o negro, não romantiza a questão da homossexualidade, não romantiza o rico, o pobre, o trabalhador, o intelectual, as profissões, ou seja, é demasiadamente humano, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva nidiana, é demasiadamente humano, muito cruel nisso. E aí tem essa ruptura de narrativa que a gente espera, que o cinema dê uma saída, mas não é papel dele. é aquilo que o Glauber Rocha chamava de um barato audiovisual, ou seja, que tem uma linguagem, que tem uma temática narrativa que traz uma problematização, mas não é o lugar da solução do problema, é o lugar do debate também. E isso já faz parte também de uma perspectiva de solução do problema, trazer o debate, trazer um debate paradoxal, que a gente está muito acostumado com os debates muito justapostos, guerras justas, no caso. Tem um intelectual israelense, eu amo, ele diz uma coisa interessante, ele diz que as tragédias do mundo hoje não conseguem entrar na caixa da tragédia clássica grega do bem versus o mal, desse maniqueísmo. E no Cronicamente Inviável, eu consigo ver um pouco isso. É uma tragédia, mas que a tragédia clássica não chega. Não tem o bonzinho versus o malzinho, ou seja, esse modelo não chega. Está entendendo? E todos os personagens têm a sua conjunção trágica, sua vida trágica. Então, acho que isso é muito mais essa percepção do que o Wallace chama de uma tragédia mais próxima a uma discussão trágica do Tchaikovsky do que da tragédia clássica grega do bem versus o mal, do maniqueísmo. Eu acho que aí o Bianchi se aproxima muito mais dessa condição. de uma tragédia do nosso tempo, no caso. Sim, sim. Mas como uma ópera wagneriana, na verdade, cheia de uma grande alegoria da sociedade, as coisas que não se resolvem, que se repetem. Eu fico pensando, sabe, Urbano, eu estava pensando nisso, agora, nessa tarde, antes de entrar aqui com você, revi uma parte do Mato Eles e fiquei pensando em como é pertinente este filme, 40 anos depois, falando a mesma coisa, o que está acontecendo. quer dizer, mas é a história do Brasil, não é? Como diria o Milor Fernandes, o Brasil é o museu do índio. Sim. Se pensar nisso, um outro personagem também bastante anárquico da nossa cultura. Mas, assim, é impressionante, a gente está vivendo essa crise, que aparentemente é uma crise, mas ela não é uma crise. Ela era... Mas eu acho que o grande problema é o seguinte, se você não se ajusta a uma agenda positiva, de se engajar, por exemplo, dá como se fosse uma coisa conservadora ou reacionária. E é o contrário. Exato. É o contrário, está entendendo? Ou seja, quando os situacionistas franceses ali, diante do estalinismo e diante do fascismo, ele dizia, não, cara, são lados da moeda. Está entendendo? Sim, com certeza. Temos que bater nos dois. Está entendendo? Com certeza. Então, assim, e aí, obviamente, que o situacionista francês, o Guy Debord, vai para o limbo. Vai para o limbo. E aí é visto dentro dessa perspectiva da desconstrução, dentro de uma outra tradição. E aí, esses autores, muitas vezes, quando são lidos, eles são lidos dentro de uma perspectiva de colocá-los num campo reacionário. E que não é isso. Está entendendo? Ou seja, que não é isso. Agora mesmo, aqui na TV Comuna, já teve um debate sobre posições no processo eleitoral e teve um segmento amplo aqui de defesa do voto nulo. Então, foi porrada de tudo que é canto. diante dessa posição. Mas é isso. Ou seja, o lugar da TV era de trazer o debate e de trazer um posicionamento. Ou seja, de que a gente, de certa forma, fez isso. E aí é visto como uma coisa que não considera as mediações. E é justamente o contrário. Então, muitas vezes, a gente acha que o governo Lula vai ser uma perspectiva do anti-gope. E ele pode ser justamente uma outra faceta do golpe. Ou seja... As velhas cordialidades da história do Brasil. se esconde na história do Brasil é a violência toda que parece que foi tudo bem. Claro que está sendo revisto com bastante intensidade nos últimos anos. Mas a gente, nossa, da nossa geração foi formada achando que estava tudo bem. Que era o Brasil cordial, o branco, o negro e o índio se integrando numa grande sociedade. O país do futuro. Todos vamos ser felizes. o progresso vai chegar para todos. Fingindo que tinha as mazelas todas que tem. Eu fico pensando às vezes no Bianchi. Me vem assim quando eu penso na obra dele mesmo. Aquelas coisas... Você vai pensar assim, fazendo perspectivas. Você vai pensar assim, por exemplo, o Pixote, do Babenco, que é um filme que também foi da mesma época e que até hoje é um filme de extrema atualidade e pertinência. Naquele tempo, teve aquele episódio dos meninos de Kamandukaia, Você sabe disso, né? Sim, sim. Recentemente fizeram um documentário também sobre isso. É um episódio que eu não conhecia. Eu fui conhecer a partir daquele documentário. É claro, da igreja também, né? Sim, claro. Mas eu fico pensando nisso. Olha aí a cordialidade brasileira, né? Se você pegar assim, em termos de ficção, a obra do Babenco, o filme Pixote e a obra do Bianchi com toda essa oferta e crítica e aprofundada e cheia de sarcasmo. e tudo mais. Mas a realidade cruel das elites tratando os jovens, crianças negras, sem pai, que viviam na Praça da Sé como refugio da sociedade. E que é um pouco... Se pensar que no final do... Desculpe o spoiler, né, gente? Mas quem não viu, não importa. Vá ver. Mas o final do Cronicamente Viável, que tem aquela cena da mulher embaixo do minhocão falando pro filho, ó, meu filho, você não pode roubar, mamãe não gosta que você roube, viu? Tem que ser uma pessoa do bem, blá, blá, blá. Você pensa assim, cara, aquilo é de uma... Você pode ver... Quando eu assisti o filme Cronicamente Viável, pela primeira vez, eu vi no cinema. E eu me lembro que tinha gente do meu lado que tava rindo, achando aquilo engraçado. Porque você pensa assim, no fundo, tem uma... Um quê de humor ali, Mas esse humor é um fake humor, não é um humor gratuito. Tem uma... Digamos, a linguagem do humor pra fazer construção de uma cena que parece o que não é, né? De extrema... De extrema pertinência e um tapa na cara, né? Total. São duas coisas, porque o filme... Tem aquela cena da senhora que atropela o menino, né? Na frente do... Do... Do restaurante e dizem, eu não tenho... Eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu leve pra casa esse menino? E depois a cena que é a cena da mulher de rua lá debaixo do minhocão, né? Uma moradora de rua com seu filho dizendo aquelas palavras, dizendo, mamãe não quer que você roube, mamãe quer que você seja uma pessoa honesta, viu? Lá, lá, lá. Você pensa assim, honesta. A pessoa que quer ser honesta tá morando embaixo do minhocão, né? E ali, ninguém, né? A Chacena Candelária, muito bem lembrada, né? Muito bem lembrada a Chacena Candelária. E ali, as pessoas que não são honestas, quem está bem, tá todo mundo se dando bem, né? Todo mundo. Todo mundo se dá bem. Se está bem, assim, a gerente do restaurante... Na verdade, é um personagem que o Dan Stuba que faz, né? Que é o personagem mais anárquico de todos, né? E ele também... Você veja, é uma pessoa crítica que se dá mal, né? No filme. É um personagem que acaba... Quer dizer, a gente não sabe o que acontece com ele, mas aquela cena final que ele expõe o patrão, né? Não, não, não tô bravo, não. O que aconteceu foi o seguinte, o meu patrão, ele me comeu e agora, depois, ele me demitiu, né? Ele faz aquele discurso pros trabalhadores, assim, patrão, patrão, filho da puta, tem que se fuder. né? Usando essas palavras mesmo, né? Ele, quer dizer, a gente não sabe o que acontece com ele, você pode imaginar o que acontece com uma pessoa que aponta o dedo pra alguém dar raíça, sai, a polícia chega e leva você no camurão, né? Ele desaparece ali naquela cena. Na verdade, assim, são esses dois personagens, né? O personagem do... do Dan Stubak e aquele personagem daquela mulher falando pro filho, olha, mamãe, quer que você seja honesta e tal. Quem é honesto? Quem é honesto até no sentido, assim, de expor os seus pensamentos, isso é um preço muito caro pra se pagar, né? O que o Bianchi fala muito nos filmes dele é um pouco isso, a grande hipocrisia que significa, que é a significação característica mais evidente da belíssima classe média brasileira, né? Aquela que acha que é rica mas que precisa de 5 milhões pra chegar lá em cima mas ela tá 5 mil de morar na favela, né? Nós, em todo caso, né? Aqui, hello. Você quer terminar, assim, essa auto-ironia dos filmes do Bianchi, né? Que é uma coisa muito forte, né? Antes de... Eu tava... Me lembrei de uma coisa que eu queria falar rapidamente aqui que é o seguinte. Enquanto caiu ali a internet eu não tinha notado uma coisa assim que, voltando aqui a questão estética ainda do cinema do Bianchi, é uma obra auto-referente, né? Tem um jogo das decapitações que, de certa forma, é o maldita coincidência 2, vamos dizer assim. E tem uma cena... A vida é a linguagem, quase, né? Sim. Ela é auto-referente, né? Bianchi é muito assim mesmo, né? E tem uma cena na causa secreta logo no começo do filme que é... O cara tá num bar ali depois da primeira cena do filme tá todo mundo num bar conversando e tem umas crianças ali e o cara tá comendo um bolinho, né? E o menino tá assim olhando pro bolo morrendo de fome um menino famélico, né? Um menino de rua olhando pro cara comendo a bolinha e diz assim não, experimenta falando pra esposa pra namorada ó, come você gostou você vai gostar você tem certeza que vai gostar depois corta pra outra cena porque dois meninos vão falar com outro personagem que diz assim vocês querem essa bala? ó, eu só vou dar uma, tá? Eu vou jogar a bala lá pra vocês vocês tem que brigar por ela que é um pouco né? Aquela cena do cronicamente inviável da da mulher que distribui presentes pras crianças né? E vê ela se matando e tal e ela fica assim olhando com aquele olhar que dá pra ver que ela tá tendo um prazer gigante certo? prazer enorme em ver as crianças brigarem e uma das crianças que fica sem nada ela não ri mas ela né? Você vê aquele olhar assim de prazer de fetiche mesmo né? Que eu acho que um pouco tá presente isso em vários filmes do 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 ela também é uma autorreferência mais uma vez a obra do Bianchi aquela madame que aparece no Mato Eles falando sobre ah os índios tem que se culturar esse discurso inclusive é o discurso bolsonarista né? Sobretudo não tem que aculturar os índios eles tem que ser culturais tem que fazer parte da sociedade veja que loucura esse é o discurso da elite que ficou escondido no armário né? nos últimos 40 anos porque ficou feio falar isso a Bolsonaro chega e diz assim não tem que aculturar o índio é o mesmo discurso que o Bianchi tá falando no Mato Eles uma vez mais quem não assistiu Mato Eles que assista porque é ela não vai mudar tua perspectiva sobre o cinema brasileiro com certeza tranquilo André bom tê-lo aqui bom que a gente tá retornando às atividades aí o ano passado foi muito difícil né? pra todos nós tudo e queria convocar aqui as pessoas a assistir né? os outros programas nós temos uma programação nas terças-feiras num programa chamado Qual é o Rumo? na quinta-feira nós temos um programa chamado Papo de Luta e Papo de Classe e nas quartas-feiras temos um programa chamado A Topera que acontece todas as quartas hoje a gente tá definindo uma agenda pra voltar com o programa Primeiros Tropeços que acontece dia de quinta-feira à tarde a gente vai ainda agendar e dizer que toda a programação ela tá disponível né? no site da da TV A Comum no YouTube que são mais de 300 vídeos debates palestras que as pessoas possam depois acessar e compartilhar e dizer que também temos a revista crítica social A Comuna que tá sendo atualizada agora tem uma equipe né? que tá monitorando e também dizer que essa programação é compartilhada com a revista Pasquinagem tá saindo agora a edição de número 28 é uma revista mensal aí de distribuição gratuita também que as pessoas possam acessar então queria agradecer André dizer que pode contar aí com a gente pra outros programas sempre a gente tá trazendo um debate sobre o cinema né? pra dentro da da programação da TV A Comuna junto com a revista Pasquinagem junto com toda essa programação queria agradecer aí a sua participação e se dispôs justamente a dizer que vai ser convocado pra outros pra outros debates tudo né? E eu que agradeço essa oportunidade eu sempre um prazer poder falar dessas coisas né? E também um espaço super importante pra gente discutir sistemas que são extremamente relevantes pra pensar o Brasil né? Pra pensar a nossa postura nossos posicionamentos diante aí do que nós estamos vivendo nessa complexidade da nossa sociedade esses paradoxos essas dificuldades que nós temos sobretudo eu acho que importantíssimo esse espaço agradeço muito mesmo pela presença muito mesmo e dizer pras pessoas que estão assistindo que procurem os filmes do Bianchi né? E outra coisa tudo tá ou no Vimeo ou tá na Ah beleza eu vou procurar o Vimeo eu não sabia os filmes do Vimeo vou dar uma olhada só pra fechar uma coisa que você lhe dizer assim onde está Sérgio Bianchi esta é uma grande pergunta uma grande pergunta onde está Sérgio Bianchi quem souber alguma coisa do Sérgio Bianchi quem nos avise não é verdade? mande um recado escreva nos comentários isso é uma coisa importante onde está o Sérgio Bianchi o que está acontecendo com o Sérgio Bianchi né? o último filme dele de 2013 que foi lançado em 2014 e o Bianchi sumiu certo? não apareceu mais tranquilo tá vivo? será? abraço obrigado obrigado a todo mundo tchau até breve tchau tchau